O nome é Averaldo, eu moro aqui no canal. Estou bem preparado e que vença o melhor, porque esse aqui eu amo, esse aqui eu sou apaixonado. Só isso, só o que eu estou querendo dizer. É, e antes da entrada do Averaldo Ferreira, mas... Torão, tem duas lutas, uma vitória e uma derrota. No córner, o Chacaré, ali de blusa azul, aluno do Luiz Carlos Matheus, o Marimal, e o Pepa. Tá aí o Torão, né? Olhos bugalhados, fazendo cara de mal, tá aí o Torão. Pessoal da velha guarda aí do Marimal, botando já os alunos, já preparando seus alunos pra lutar. Bom, vamos então agora conhecer o outro lutador, o adversário dele, o Brian Rafiki, lutador internacional. Ok, sou o Brian, sou aluno de Jucão, eu treino com ele lá na França, agora estou aqui no Brasil. Treino três meses aqui na Brasília Top Team. Agora vou lutar aqui, estou aqui pra grande. Isso vai ser o Artes, combate internacional, representando a França, da BTT da França, desafiando o brasileiro no combate internacional, Brian Rafiki! Ele é aluno do, já falou ali tudo, né? Ele só tá estreando no baile tudo, só falta dizer ali que quem tá entrando com ele, ninguém menos que Murilo Bustamante. Tá bem acompanhado, né, Borracha? Com certeza com o Murilo Bustamante ali. Murilo Bustamante que além de grande lutador, é um dos melhores treinadores hoje da Brasília Top Team, é um lutador, treinador que faz um enorme sucesso no mundo inteiro. Dos mais respeitados do mundo, o Murilo Bustamante. Exatamente, é ele que é um dos líderes da Top Team, assim como o Zé Mário, o Roberto Duarte e o Bebel. É, e muitas vezes também ele dá uma de manager também, né, o Murilo? ...no tempo de 5 minutos, Miss Manchalantes, combate internacional, representando a Academia Jacareti, as Academias Jacareti, e tá em combate no Brasil, a Averaldo Ferreira, e representando a BTT da França, Brian Rafiki, ...na sétima luta, com o Pintotão no país, um! Os lutadores no centro... ...vai começando o combate! Mais uma vez o atro Luiz Alves. É, e os dois vão se encarando, vai dar beijo aí, hein? Só falta o beijo agora. É, vamos ver como é que vai ser esse, hein? Tá prometendo. Encarou, encarou encostando, né? Não teve essa não, encarou com contato físico, Luiz Alves vai autorizar. Vamos pro início da luta. É a sétima luta do Minotauro Fight. Aí, tá valendo, já começa esse sétimo combate, você acompanhando, com exclusividade aqui no Premier Combate. Já foi pras peras e derrubou o francês, hein? Derrubou o tourão ali, o Brian Rafiki. Olha, em segundo, o Minotauro que está aqui do lado, de juiz, ele foi, lembrou com uma brincadeira com muita propriedade. Realmente parece aí, vamos dizer, o irmão mais velho do Anderson Silva, o Averaldo Ferreira, o tourão. É, agora tá ali, socando, golpeando o Rafiki. Ele tomou uma pressão no início, né, do tourão. O tourão tem 36 anos, realmente tem idade pra ser irmão mais velho, realmente, do Anderson, né? Olha aí, foi pras costas, agora o Rafiki, hein? Foi pras costas, pode finalizar agora. Pode finalizar, tá tentando... Vai encaixado, hein? Não tá conseguindo o tourão, pode bater, daqui a momento, o Batalhão acaba a luta. Com um minuto e cinco segundos de luta, acaba o combate. Vitória do Brian Rafiki, da França. Finalização extremamente rápida. Partiu pras costas com rapidez, botou os ganchos. Felicidade do Murilo. Felicidade do Murilo que entrou com ele, né? Lógico, né? E vem aprendendo muito com o Murilo, evidentemente. E o que acontece? O que acontece? No corner, o Jacaré, que é aluno do Manimal, e do outro, treinando lá na França. O Brian, o João, o Anjucão, que também foi aluno do Manimal, e agora já há um bom tempo na Top Team. De novo, ó, iniciozinho de luta. Ele foi chocando a cabeça do Brian Rafiki, da França. E o Murilo Bustamante, campeão mundial Murilo, é que vai entregar o troféu pra ele. Olha aí, repetição como ele pegou nas costas aí quando esticou um abraço, né? Passou ali o braço por baixo do queixo do Torão, e aí foi questão de tempo pro Torão bater e ser finalizado. Agora vamos ter o desafio, uma luta de peso pesado. Categorinha peso pesado, oitava luta. No momento que ele bate, o Luiz Alves interrompe a luta. Vitória do Brian Rafiki, da França.